A gente falou sobre pessoas marcadas, pessoas arranhadas, carro arranhado, casa arranhada, agora pessoas que tem tatuagem, pode ser um sonho de lembrança, você tem tatuagem? Então pode ser que você tenha lembrado da sua própria tatuagem. O sonho com tatuagem significa pessoa marcada e o sonho vai interagir com a tatuagem, por exemplo, você está tatuado com uma borboleta, borboleta é emoções boas, mas você está tatuado com uma caveira, caveira é o demônio, é morte, então o sonho com tatuagem vai interagir com a tatuagem, com a tatuagem, eu sonhei e tinha no meu peito um cavalo, foi tatuado um cavalo, aí é marcado, mas o cavalo está ligado a poder e capacidade. Cavalo sem cabeça, é para perder a cabeça, entendeu? Então o sonho com a tatuagem vai interagir com duas coisas, com três coisas, vai interagir com você, vai interagir com a tatuagem, vai interagir com o lugar da tatuagem. Por exemplo, estava tatuado na minha testa, ou seja, na sua psicologia, na sua personalidade, testa, peito, emoção, bunda, vida financeira, genitária, área do poder, do relacionamento, então barriga, área da comida, costas, passado, ombros, autoridade, braços, ações, perna, pés, caminho, então olha bem, a tatuagem ela vai interagir, se a tatuagem for boa, poderá significar uma coisa boa, você está marcado por uma coisa boa, se a tatuagem for ruim, então você está marcado com alguma coisa ruim, ou por alguma coisa ruim, pastor sonhei com a tatuagem do Achu Caveira, eu não tenho tatuagem, então você tem alguma coisa com Achu Caveira, ou a sua família tem, você está marcado pelo Achu Caveira, entendeu? É, pastor, eu sonhei com uma tatuagem muito boa, era um cavalo muito lindo, uma lua, sorte, cavalo, poder, uma mulher, tem que saber, uma mulher bonita, uma mulher macabra, entendeu? Uma criança, novo tempo, um bebê, novo tempo, e assim vai, os peitos, sentimentos, as costas, passadas, os ombros, autoridade, os pés, por onde você anda, os braços, o que você faz, então, o sonho com tatuagem vai interagir, pode ser que tenha sonho com tatuagem bom, né? E pode ser, e tem sonho com tatuagem ruim, tatuagem de dragão, pastor, bem, o dragão está ligado a hereditariedade, sua cobra interior, pode ser bom e pode ser ruim, se você tiver medo no sonho, ou rejeitar aquela tatuagem, então você está sendo marcado por alguma coisa genética, é genética, sonhar com demônios, pastor, tatuado, então está marcado com algum, né? Alguma coisa do passado, é, a questão é, se a tatuagem é macabra, então é marcado pelo macabro, se a tatuagem remete para o espiritual bom, então você está marcado pelo espiritual bom, é um tipo de sinal, o sonho está dizendo, você está marcado, entendeu? Deixa eu ver mais, tem alguma pergunta sobre tatuagem, pode fazer, a tatuagem pode ser bom e pode ser, depende da tatuagem, o lugar da tatuagem, né? É, sonhar pessoa sendo carré em uma mesa, em uma maca, sem carregada, né? Porque ele botou só carré, ó, como era o sonho, é, tatuagem significa que você está marcado, pode ser pelo bem e pode ser pelo mal, veja aí, chip dos espíritos, tanto Deus quanto os demônios, chipam a pessoa, né? Deus chipou Israel, todo judeu é circuncidado e a circuncisão é um sinal, é, pode ser para o bem e para o mal, você está marcado, é, agora se você sonhou com sua própria tatuagem, aí tem que saber como é que foi o sonho, que pode ser um aviso, que ligação essa tatuagem tem, a tatuagem liga você a alguma coisa, por exemplo, a máfia chinesa, a máfia japonesa tem lá a tatuagem dela, você está entendendo? As tatuagens elas nasceram nos clãs, para identificar seus membros, a tatuagem é como fosse uma, como é o nome, uma identidade, então quando o cara tirava a camisa, ele dizia que era daquele clã, aí o cara matava ou não matava ele, entendeu? É, então assim, essa tatuagem mostra que você faz parte de um grupo que você está marcado, depende da tatuagem, você está entendendo? senhor não, senhor não, senhor não, é, senhor não é meu gatinho, ele é tão sabido, é, grupos, é, a tatuagem mostra que você está num grupo, né, você pode ver aqui no Brasil, que se você vê alguém sem camisa e vê uma pessoa com um palhaço desenhado, significa que aquele cara é um matador de policial, se o policial pegar ele, ele pode ter muita desvantagem, quando o policial abrir a camisa dele e vê aquela tatuagem, ah, você gosta de matar a polícia, é? Entendeu? oi, 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 então, os judeus são circuncidades, eles fazem parte do grupo dos judeus abençoados por Deus, então existem chips que os anjos colocam e chip que o demônio coloca, todos os judeus colocam, em breve os homens serão também todos colocados um sinal, lembra da bíblia? sinal da besta? veja aí, apocalipse, lido como fosse um sonho, você vai amar esse estudo, apocalipse como se fosse um sonho, joias de Assis, são cinco vídeos, falando parte a parte do apocalipse, você vai ver mistérios que você nunca ouviu, é, então, é, tá aí, né, então, a tatuagem, ela representa que você pertence, você está marcado por algo, por algum grupo, também acontece de pessoas que a mãe fez promessa, o pai fez promessa, fez algum tipo de pacto, no mundo espiritual aparece como tatuagem, ou seja, você está marcado, é, ok? tem marcas boas e tem marcas ruins, tá?